Você que brincou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisa sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto, foi o meu erro, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, com seu amor falsificar Foi você que brincou de amor, me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto, foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras, com seu amor falsificar E agora desiludido, o que é que eu faço? E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder Você quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Só me larga do meu pé Sem pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Fica longe de mim Vê se me deixa em paz E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Eu quero a minha liberdade Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito e no clima E dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver Afim E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencanto acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito e no clima E dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver Afim E dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito e no clima E dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer O espaço que eu tiver Afim Oh, 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 oh Egui Lulinha, meu homens Vamos falar de amor, vambora Simbora Os corações machucados E quando o tempo passar, isso não me machuca Tudo cicatrizado que levou um fim Vou guardar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra deter Um dia vai aprender que o coração não é pequeno Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passar, isso não me machuca E tudo cicatrizado que levou um fim Vou largar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra deter Um dia vai aprender, que o coração não é pequeno Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, tá doendo, tá doendo Tá doendo, mas vai superar Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra deter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra manter o medo, pra manter o medo Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Muito obrigado A gente que agradece, não Tomem juntos Nos abençoe aqui, não É pegada de vaqueiro João Gomba tá na voz Ringuinho Linha Ringuinho Linha Falando de amor Opa! Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslomando Para de piadas e vem ficar comigo Eu louco, eu vim trovar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô febendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslomando Deixa ele me rasver e fica comigo Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô febendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem E o Linha falador de amor Em nome de Top Evento E segue no Linha Olha o Zaqueiro chegando aí E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim E o coração acelera Amo eles e estou feliz E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E o coração acelera E o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim É diferente É diferente Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Tá só desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Olha aí music Música top E o que você quer aí, viu? Isso é fobe, vaquê, me segue Meu lindo, isso pra tua cara Tá lindo, cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo Sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu como cego sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer Traindo isso pra tua cara Traindo o cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo Sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu como cego sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer Vaquejada é vida Parte da Forró Nordeste Pernambuco vaquejada São as partes estouradas No meu Brasil diferente Tamo junto misturado E por amor já fiz E farei tudo Quando eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueço As vezes que me perto Se você tá comigo Eu tô contigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudade Só saudades Só saudades E lembranças Você queria Te amar Te amar Te amar Te amar E pra mim Seria É ótimo Estar contigo Contigo Todo dia E poder Te ver Feliz Pra sempre E fazer Valer Pelo amor Pelo amor Da gente Por amor Eu já fiz Já fiz E farei tudo Que eu puder Pra te amar Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser Também não esqueça As vezes que Me perdo Se você Se você tá Comigo Eu tô Contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades E lembranças Eu queria Te amar Te amar E pra mim Seria E ótimo estar Contigo Todo dia Poder te ver Feliz Pra sempre Fazer Valer A pena O amor Da gente Acredite Massa por raiva do amor Sério, Lulinha, fala de amor Capricha, capricha, capricha Obrigado, meu povo Vamos falar de amor Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar, mas vai ser Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vivendo isso Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se chegar E quando a velha se chegar Eu vou estar aqui Do nosso sonho de amor Eu vou cuidar Eu vou cuidar Viver o resto dessa vida contigo Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Oh, oh, oh Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz Eu sei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Falou coisa sem sentido, nada tão normal E eu acreditando E nas promessas de amor Vai me testar Vai me testar, chega pra cá E me amava tanto Mas foi se afastando Você quebrou e ficou de amor e deixou de lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amava tanto Foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Do seu amor falsificado Uma conversa arquivada Em contato com nome amor Lembranças do passado E na memória Só restou no WhatsApp A nossa conversa teiga Quem sabe que o nosso namoro Acabou só por um amigo Pensamentos vai e vem Você na minha memória E pensa que eu não vou mais deter Meu peito até de do chão Não vou mais nem procurar Esquecer seu endereço É, é muito caro Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais, meu gordinho Aquilo que não tem preço O seu batom está chamando muita atenção O seu perfume ainda rola no salão O sanfoneiro já está puxando o sanfoneiro E a cada nota E a cada nota você me dá mais pobre Imaginando o seu chegar em você Fico pensando o que você vai dizer Eu vou tentar Se você vai aceitar O meu carinho Se você vai aceitar Ser mais que um amigo E o teu sorriso E o teu sorriso me iluminou Da primeira vez que a gente se olhou E o nosso beijo pode se encaixar Primeiro passo pra gente se apaixonar E toda noite é assim Um copo de cerveja Parece que a cabeça Tá julguiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá vendendo em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder A possibilidade O que seu coração tem ali Você viu, meu filho? Fala na minha cara Que não sei que nada Eu arrumo a pala e vou Quem cala, consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Faz barulho, cani, né Eu arrumo a pala e vou Quem cala, consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 É, meu canidade Joga em cima, joga em cima aí, mano Joga a mãozinha em cima Vai, vai, canidade Esse é o nosso time Aqui em Canidade Muito amor Pra esses caras Valeu, galera Aqui, velho Paixão Paixão Uma Eu queria ser Esse leitor de drença Pra viver em sua boca E toda vaquejada E toda vaquejada Meu sonho era ser Aquela fivela Pra passar a noite toda agarrada Morena Morena serena Da cor do pecado Me deixa no jão Sem cair do cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser Deixa eu ser Deixa eu ser Deixa eu ser Sua prisão Sua fuga Na calma E ô loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o raqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Deixa eu comer assim Eu queria ser Sem leitor de drela Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Meu sonho era ser Aquela fidel Pra passar a noite Toda a garrafa dela Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Eu quero ver vocês cantando com nós Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria E ô loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o raqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmaria E ô loucura Quero amar você Eu quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o raqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações, carente Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Hoje tu só liga quando quer me usar Dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar no seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações, carente Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me usar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, vou jogar no teu jogo Eu vou estar onde você vai estar E vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Coração nem ouvi o que Eu falei Prometi na alma a ninguém Falhei A culpa é do sorriso lindo Do cabelo grande, corpão, violão Uma vada me pegou de jeito Me laçou com o seu beijão Será que é amor? E aí? A liga do beijinho de bem Me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Continuou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto A liga do beijinho de bem Me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Continuou o vaqueiro dessa vida louca E prendeu no seu quarto Oh 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 Um violão malvada me pegou de jeito Me enlaçou com seu beijo Será que é amor? E o que? Morena nos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo Da cama me levou pra o céu Tu tirou o taquilo dessa vida louca E perdeu o seu quarto O alegrado nos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo Da cama me levou pra o céu Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E perdeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E perdeu no seu quarto Ô, Linha! A Galinha Morena, e aí? Prendeu, depois que tá no quarto já era Ela agarrou o vaqueiro e perdeu no quarto Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca E perdeu no seu quarto Você vai fazer a nossa história acabar Desde como essa porque você some Seu beijo tá grudado Sem você tá ao meu lado Você me enganou, beijou e abraçou Subiu no outro dia sem me procurar E eu já sabia Que a sua boca gosta de enganar Você beija, beija, beijou e fico Eu tô perdido sozinho Ficando sem você Tô ficando sem você Você beija, 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 beijou e fico Eu tô perdido sozinho Tô ficando sem você Tô ficando sem você A guitarrinha mais apaixonada desse meu Brasil E você vai fazer a nossa história acabar Antes de começar porque você some Seu beijo tá grudado Sem você tá ao meu lado Você me enganou, beijou e abraçou Subiu no outro dia sem me procurar Eu já sabia Que a sua boca gosta de enganar Você beija, 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 beija e fico Eu tô perdido sozinho Ficando sem você Tô ficando sem você Você beija e some, eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho Ficando sem você Tô ficando sem você Você beija e some, eu beijo e fico Eu tô perdido sozinho Tô ficando sem você, tô ficando sem você Segue o Lulinha falando de amor Em nome da minha tropa é Ventes Que tá pra Jardão do Som Simbora! E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou guardar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é pequeno Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vai passar E aí, pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou um fim Vou largar o celular e pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é pequeno Pra manter o medo e a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Tá doendo, mas vou superar Vamos superar junto Tô pronto Esqueci ela, vai, diga, vai Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra manter o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar Muito obrigado Muito obrigado A gente que agradece, Dom Tomem juntos Nos abençoe, irmão É pegada de vaqueiro João Gomba tá na voz Peguei no meio